Vamos para a live galera, Trimbalo e Madrid, vamos lá, gols, 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 gols. Tem bala, pega um gol, eu escutei, jogo tem, bateu, tira, Sanderson, boa bola, fulbo, gols, 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 gols. Vai vir agora de novo, vai vir o Madrid, boa bola, bom lance do oito, bateu, gol, no Madrid grande jogada, vai rodar, o Yuri tá sem opção, vai bater, abriu, gol, e tem bala, abriu, chutou o gol do Yuri. Dominou, chutou, gol, é frio demais, gelado, bom passe, Sanderson, gol, Sanderson, bom passe, fez o pivô, gol, gol, ele não vem falar. É o fanfarrão, é o fanfarrão, é o fanfarrão, errou o João, bateu o Yuri, bateu o Yuri, gol, ele fez coraçãozinho, e o João fez coraçãozinho. O que é isso, é pipipi pra todo canto, mas vem, olha o Mu de novo, bateu, pega o goleiro, fome zero o Mu agora, bateu o gol. Gol, mais um gol do Mu, mais um gol do Mu, normal isso iria acontecer. Vamos lá, acabou, vim de jogo, vim de jogo, excelente resultado do Trembala. 10, 9 a 2, grande jogo, o Madrid toma a maior goleada por enquanto, por enquanto da liga, e o Trembala faz a maior goleada. Exatamente. Exatamente. Pênalti! É penalidade máxima para o Soccer! Olha lá, pega o pênalti. Lucas, partiu o batal! Gol do Soccer! Ele vai abrir a foto! Você que quiser fazer uma tatuagem, vai corrar, vai girar, vai bater, gol! 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 João Aitar, Gabriel! O João Aitar está aqui. Como ele é diferente, né? São Bissão! Gol! São Bissão é o nome dele, Gabriel! É por isso que ele não pode tirar o São Bissão, mas ele é... Bruna, não é nenhum. Gol! São Bissão é o nome dele! O que... O Lala... Quando quem quiser, já pode ir acabar. Meu Deus! Faz seis pulso o Yuri! Faz seis pulso o Yuri Lima! Tiro de dez metros! Juninho! É agora! Eu assinei de medidosos chutes horríveis! Floraço! Gol! O quadrinho está tentando apitar o jogo. Mas hoje não adianta. Mas hoje ele está com o técnico. Hoje ele é técnico, não adianta, Gabriel. Perfeito! Final de partilha, Gabriel! Se ele trembala, não adianta ficar bravo. Está calçado, pô! Expulsão, merecida? Não, cara. Não foi merecida? Teve uma intensidade... Pode falar aqui? Pode! Então, teve uma intensidade, só que o tanto que eu peguei na perna, também peguei na bola. Peguei os dois ao mesmo tempo. Eu acho que o cartão amarelo seria o mais correto. Mas assim, também não julgo se foi o vermelho na interpretação dele. Mas eu acho que foi um pouco rigoroso, na minha opinião. Yuri, você está fora da próxima partida na decisão da próxima fase do campeonato? Creio que sim, né? Pelo vermelho, vai cumprir suspensão. Mas e aí? A equipe sente essa falta? Ou tem uma peça de reposição na carta da manga ali? Não, sempre tem. Sempre tem as peças. O time está entrosado. Eu cheguei agora, praticamente. Mas você mudou a partida no segundo período, Yuri. Ah, obrigado. Parabéns. Você é um cara de visão e um parceiro também. Obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu, Yuri. Monstro! Valeu, parabéns. Vamos encerrando por aqui, Gabriel Reis. Muito bom, Yuri. Um grande jogador e também muito tranquilo. É isso aí. Acabamos por hoje. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Anselmo, meu irmão. Obrigado, Anselmo. Parabéns mais uma vez, Anselmo. Muito obrigado, Gal. Até a próxima. Parabéns pra todo mundo. Parabéns aos envolvidos. Gabriel Reis. Agora a gente vai ganhar. Opa, correu um hot dog. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Vamos lá, Zéada. O Jordan, né? Agora. Bye, bye. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. E a próxima.